Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2018. Eu vou fazer agora a questão número 38. A questão foi anulada por motivos de conceitos teóricos. Ela tem aí um conflito teórico, por isso essa questão foi anulada. Bom, vamos lá, vamos ler a questão para entender o motivo que essa questão foi anulada, certo? Então, olha só. Considere um objeto de massa 1 kg. Ele é abandonado de uma altura de 20 m e atinge o solo com velocidade de 10 m por segundo. No gráfico abaixo, é mostrado como a força F de resistência do ar, que atua sobre o objeto, varia com a altura. Admitindo que a aceleração da gravidade no local é de 10 m por segundo ao quadrado, determina a altura em metros em que a força de resistência do ar passa a ser constante. Então, o que aconteceu? A ideia é assim. Eu tenho um corpo em queda livre, certo? Esse corpo está em queda livre. Então, se ele está em queda livre, a gente tem o peso do corpo atuando, puxando ele para baixo. Porém, o que acontece? À medida que ele vai caindo, ele vai tendo atrito com o ar. Então, eu vou ter aqui uma força de resistência do ar. E aí, o que acontece? Chega um momento nessa queda que o peso se iguala à força de resistência do ar. Ou seja, se o corpo tem 1 kg de massa, o peso é igual a mg. Então, o peso seria 1 vezes 10, o peso seria de 10 N. Ou seja, a força máxima de resistência para que ele caia com velocidade constante seria de 10 N. Porém, o gráfico disse que essa força é de 12 N. Então, por causa disso, a questão foi cancelada, anulada, beleza? Mas, olha só, já que a gente tem essa questão aí, não vamos desperdiçar essa questão, né? Vamos resolver. O que a gente pode fazer? A gente pode chamar essa força de resistência de uma força qualquer, tá? Ah, vamos supor que seja uma força, uma força, né? E aí, o que acontece? Pelo teorema do trabalho, eu sei que trabalho é igual à variação da energia cinética. E como a gente pode representar o trabalho que está atuando nessa partícula, né? Nesse corpo em queda livre. A gente pode dizer que é o trabalho da força peso menos o trabalho da força de resistência, que vai impedir que o corpo aumente a sua velocidade, certo? Então, eu posso dizer o seguinte, trabalho da força peso, MGH menos, trabalho da força de resistência, ó, área do gráfico, área do gráfico, né? E a variação da energia cinética, como ele foi abandonado, eu posso dizer, então, que a variação da energia cinética é só MV ao quadrado sobre 2, porque MV zero ao quadrado zera essa componente da velocidade, né? Então, aqui vai ficar agora assim, ó, a gente pode dizer que a massa do corpo é de 1 quilo, a gravidade é 10, a altura que ele caiu é de 20 metros, certo? Menos a área do gráfico, que é o quê? Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes H. Então, vai ficar assim, ó, 20 mais H, divididos por 2, vezes 12. E isso é igual a 1 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 200 menos, eu posso escrever assim, ó, 120, que eu vou simplificar esses dois aqui, vai dar 6. 120 mais 6H é igual a 50, né? Resolvendo isso aí, eu posso dizer que vai ficar assim, ó, 200 menos 120 menos 50 é igual a 6H. H vai ser igual a 30 por 6, e isso vai me dar 5 metros. 5 metros seria a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.